Agora as mãos não está a deixar uma mensagem para ninguém. Não está a falar das pessoas que neste momento não falam de arbitragem, como se fossem os chantinhos, mas que ao fim e ao cabo foram os primeiros a largar pedras e todos nós sabemos quem foi. Então está a falar de... Não, mas todos nós sabemos quem foi, ou seja, quem foram as pessoas que começaram a queixar de arbitragem e que chamaram ladrões aos árbitros e corruptos, quem foram? O Benfica, calado. Houve alguém que até disse que dava um pontapé no cu de um árbitro. Calado, o primeiro foi o Benfica. O primeiro foi o Benfica. Segunda jornada, jogo Benfica-Vitória de Setúbal. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou lhe dizer uma coisa. Você não gosta de ser interrompido, mas você gosta de interromper toda a gente. É que isto é, como já te disseram várias vezes, isto aqui é um debate. Pode subir em lugares. Não, não, é um debate com respeito, que é algo que você não tem quando os outros estão a falar. Só te estava a lembrar que o primeiro clube, que arranjava um cacar-arbitragem, foi o Benfica. Eu vou lhe dizer uma coisa. Segunda jornada, Benfica-Vitória de Setúbal. É uma vergonha como é que nomearam este árbitro. Escuta uma coisa. Porque nomearam este árbitro, já na época passada tinha roubado três penaltis ao Benfica. O Benfica já tinha sido roubado em casa por este árbitro. Manuel Oliveira, quem disse isto na segunda jornada foi o Luís Filipe Vieira, calado. Luís Filipe Vieira. Espera aí, mas espera aí. Tinha razão. Mas espera aí. Tinha razão, sim senhora. Mas espera aí. O Benfica foi prejudicado neste jogo. Agora, quem atirou a primeira pedra, nesta época, foi o Benfica, calado. Quem é que atirou, afinal, a primeira pedra, Justa, calado. Não, o Otávio. O Otávio é o que fala. Fala sozinho. Responde às perguntas. Por que é que não faz as perguntas e responde? Calado. Até agora fala sozinho, amigo. A Mariana perguntou-te quem atirou a primeira pedra. Fala sozinho. Foi o Benfica que atirou a primeira pedra, esta temporada. Acho que fazes muito bem. Fala sozinho. Depois, é evidente. Pega nos teus freios, vá para casa a estudar e fala sozinho. Olha, queres mais um frame? Eu mostro-te mais um frame. Mostra aí, então, o Benfica. É isso, tudo o Benfica. Tu já viste o que era, se fosse um jogador do Porto, ou do Sporting, ou do Feirense, ou do Estreinador Amador, que já não existe, mas enfim, a fazer isto a um árbitro. Olha, olha, então vou dizer uma coisa. O Luizão foi o mesmo jogador que em 2012 pôs um árbitro inconsciente e ficou dois meses suspenso, dois meses suspenso, e pagou 60 mil reais de indemnização. Espera aí, dá cá o frame, que é para eu te mostrar uma coisa. Uma hora de... Dá cá o frame, que é para eu te mostrar uma coisa. É para eu te explicar uma coisa, que é para tu não seres incendiário, que tu gostas muito de ser incendiário... Microfone. Gostas muito de ser incendiário em relação ao Benfica? Calado, não é incendiário, calado. São factos, pelo amor de Deus. Tu sonhas com o Benfica? E vens para aqui sempre falar e está a megrir a imagem do Benfica e isso eu não te admito. Oh, calado. Sabes porquê? Isso aconteceu ou não? Nunca pisaste num relevado. Isso aconteceu ou não? Não sabes o que é que se faz. Olha, sabes uma coisa... Isso aconteceu ou não? Sabes uma coisa? Então vou dizer uma coisa. Já que tu estás a falar, aqui o que aconteceu foi o Luizão falar com o árbitro. Sabes o que é que aconteceu a seguir? O árbitro ainda não empurrou no Luizão. E eu não vim para aqui... Errado. Eu não vim para aqui com nenhum frame a mostrar o árbitro e a empurrar o Luizão. O que é que seria? O que é que seria? Eu ia falar nisso a seguir. Não, não é calado, não. O que o árbitro... Só falas naquilo que convém. Fala a verdade. O que o árbitro fez foi também uma vergonha. Não, falas a verdade. Não pode ser. Este, esse senhor... Eu vou te explicar uma coisa para tu entenderes de uma vez por todas. Este senhor que está aqui, este senhor que está aqui, merece todo o respeito. É o Luizão, é o Luizão, é o capitão. Por isso é que há um jogador em cada equipa que usa uma braçadeira de capitão. É para falar com os árbitros. Enquestar a cabeça ao árbitro. Não encostou. Está aí na foto, calado. E outra coisa. Não, isto é um frame, amigo. Tu vens com os teus frames ao drabóis. Então, isso é... Como é que eu vou lhe impulir? Calado. Isso é um frame que nada a televisão, do lance. Sabes uma coisa, nós estávamos aqui no jogo. Quando o Luizão está a falar com o árbitro. O árbitro empurrou o Luizão, do Estrela Amadora, que já não existe, infelizmente. Ou de outro clube qualquer. Esse jogador era punido, calado. Tu és um incendiário. Assim como o Luizão foi punido aqui, num jogo na Alemanha, em que pôs um arco inconsciente. Diz as verdades. Inconsciente, está a duvidir? E apanhou dois meses de pensão, calado. Dois meses de pensão. Só que o árbitro empurrou a impunidade de alguns jogadores em Portugal, sobretudo do Benfica, é isso que tu acabaste de fazer. E não me ouviste falar disso. E não me ouviste falar disso. Estás a entender? Pelo amor de Deus. Nem ouviste ninguém do Benfica comentar isso. Luizão, mestre, merece-me todo o respeito. Não ouvi ninguém do Benfica falar nisto. Depois deste lance aqui, no jogo na Alemanha, o Jorge Jesus, que era quem do Benfica, riram-se a uma grandeira despregada. O Benfica tentou passar pelo arco, estava a fazer fita. Sabe o que é que eu acho graça a uma pessoa como tu? Tu és capaz de ir buscar coisas, como no outro dia vieste aqui falar de um árbitro, daquilo que tinha feito em 2009. Fala árbitro. Tu vieste para aqui com o assunto de 2009. Com certeza, se cometeu um erro, cometeu um erro. Mas sabes uma coisa, tu devias ir buscar erros que árbitros já cometeram em relação a jogos de futebol com o Porto, com o Sporting. Quando existe em 2009? Porque eu não vejo jogadores... Em que data é que tu estás, amigo? Os jogadores do Sporting, tirando do tempo da outra senhora, quando os jogadores do Porto perseguiram um árbitro em Coimbra, que era o Zé Pratas, não me engano, já acho que era o Zé Pratas, perseguiram um árbitro, nos últimos tempos, essa foto que acabei de mostrar, não vi em Portugal. Não vi. E vamos sentar... Mas por que é que não disseste que o árbitro empurrou em visão? Mas por que é que devias mostrar isto? Não ia falar assim, só que tu interrumpeis. O capitão falou com o árbitro e o árbitro empurrou. Não, o capitão. Eu ia dizer isso, exatamente. Ah, pronto. Não, não o ias dizer, não. 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 Isso, isso, devia ser punido. Já te disse a ti várias vezes. E não foi. E não foi. Já te disse a ti várias vezes. Uma coisa é assim, se queres falar comigo, falas comigo, queres me atacar, atacas-me milho. Mas eu não estou a atacar. Estás a tentar me daria sempre a imagem dos jogadores do Benfica ou do Benfica. Mas se for os jogadores do Benfica, se portam mal, o que é que é que eu faça? Portam mal. Que branqueias. Portam mal. Eu sou jornalista. Portam mal. Tudo o que se passa no campo, eu tenho que ter aqui. Queres um exemplo do Sporting? Era só que me faltava a dizer que o Benfica, aquele clube que roava para incendiar o futebol português, Aquilo que Jorge Jesus fez após o jogo no Vitória de Setúbal com o Sporting para a Taça da Liga, o Jorge Jesus devia ter apanhado um castigo exemplar, porque aquilo também não se faz. Não se faz, cara. Sabes uma coisa? Diz. Sabes uma coisa? Nós quando olhamos para o erro de alguém, não tentamos compensar com os erros dos outros. Compensar o quê? Sim. Estás a falar com o erro que foi mal pedido, o outro erro que nem sequer foi punido. O Jesus, se não me engano, ainda foi castigado por causa disso. Acho que foi castigado. Já não me recordo agora. O Rui Vitória foi castigado com os mesmos dias. Agora, o Luizão, não lhe aconteceu nada. Não lhe aconteceu nada. Nada. Tu, que és o paladino da transparência, tu queres o paladino da transparência, fala-me tu qual é a justiça, qual é o conceito de justiça que nós temos. Estás a dizer que aquilo que o Jorge Jesus fez, que realmente mereceu ser castigado. Mereceu. Então pronto, e o Rui Vitória também mereceu os mesmos dias de castigo que o Jorge Jesus. Calma aí, agora não confundas as coisas. Então. É que... Então e agora o Rui Espírito Santo também foi expulso. Deixa eu acabar de falar. Não, explica-me. Eu vou explicar. Deixa eu falar, pelo amor de Deus. O Jorge Jesus. O Amazon. O Jorge, mas espera aí. Não tem tanta explicação ou não queres a explicação? Calma, calma. Não tem tanta explicação. Mas a falar em termos da expulsão só. Jorge, Jorge, eu, eu, sabes, eu gosto de falar aquilo que vejo e acima de tudo a verdade. Sabe por que é que não tem nada a ver? Porque quem errou, quem errou, foi... Ele foi expulso. E depois no relatório o que é que aparece? Pois, não devia ter sido expulso. Pronto. De que é que aparece no relatório? Por isso é que é justo... O árbitro não entendeu as palavras. Não ser punido duas vezes. Não, espera. Então se o árbitro não entendeu as palavras, porquê que o expulsa? O erro, mas o erro está do ar. Portanto, não o ia punir duas vezes. Mas falamos em punições, em relação a este caso, ou em concreto, de Luizão, também não devia ter havido alguma punição ou não? Em que aspecto? Em relação à atitude do capitão do Benfica. Não, mas isto não é atitude isto. Ou acha que não houve qualquer erro? Isto é um lance. Nós estávamos aqui a fazer o jogo. Não se cede o capitão do Benfica. Isto é um lance, como em qualquer outro jogo, onde muitas vezes, quando há uma falta, que se acha que os jogadores dentro do campo estão com pulsações a 180, 190 por minuto, e os jogadores acham que não é correto, e muitas vezes os jogadores vão aos árbitros. Mas é assim, é o capitão que foi falar. Mas não falar com os árbitros, não encostaram a cabeça, calado. Não foi encostar nada. Está aí a foto, calado. Está aí a foto, calado. Em vez de estar aqui com estas explorações incendiárias, é que o árbitro empurrou o Luizão. É verdade. E isto não transliga. Não devia ter feito. Não devia ter feito. Não devia ter feito. O que é que acontecia? Olha, o Luizão apanhava para aí seis meses de suspensão, se fosse em Gantela. E o árbitro nunca mais apitava. Tu devias dizer o que aconteceu. O Luizão apanhava seis meses de suspensão num país sem civilizado. É a mesma coisa. Era afastado. É a mesma coisa que estes frames que tu trazes aqui, que ias utilizá-los para outras coisas, que eram mais úteis bem para outras coisas, Otávio. Estes frames que tu trazes aqui. Do West Ham. Eu, se quiser, sabes uma coisa? Do West Ham. Do West Ham. Do West Ham. Olha, olha. Sabe-se uma coisa? Sabe-se uma coisa? Fez exatamente o jogador do West Ham. Ele lembrou-me aí agora? Seis meses. Mas é um pouco diferente. Foi um pouco diferente o jogador do que relação ao Luizão. Eu entendo que não é agradável aquilo que se passou. Não se pode fazer aquilo, Jorge Amaral. Posso dar a minha opinião? Vocês estão aí há dez minutos? Fez o gole. Fez o gole. Fez o gole. De um lado para o outro. Nós já falámos aqui muitas vezes, e todos nós sabemos, Caládio, Fernando, que andou dentro lá dentro, que muitas das vezes nós sabemos quando temos um pouco de, digamos, a rédea mais larga para poder atuar. Nós sabemos isso. Eu e os jogadores do Benfica sabem que com o Nuno Almeida é mais fácil. É normal entender como se calhar que o Porto é capaz de ter outro qualquer. E eu penso que ali o Luizão ia para discutir alguma coisa com o outro jogador, que está nas costas, que estava o outro jogador do Chaves, não era? Sim, estava nas costas do Árbitro. E o Árbitro se deu no meio. E o Árbitro se deu no meio. Foi uma atitude, mas se calhar o Luizão podia ter ponderado um pouco. Parava. Podia ter ponderado um pouco. Parava. Não ponderou. E depois há o outro lado, que é o Árbitro. Mas o Otávio está a dar a entender que o Luizão estava a faltar o respeito ao Árbitro. Eu vou por Mato e tudo. Então fez o quê? Eu vou por Mato e tudo. Aqui que lhe faltou o Árbitro. Não, aqui que lhe faltou o Árbitro. Aqui que lhe faltou o Árbitro. Tem o Árbitro que lhe morrou. Mas o Árbitro também não dignificou isto. Os capitães têm o direito de falar com os Árbitros. Não têm o direito de estar a cara nos Árbitros. Se eu disser à Mariana, que está aqui bem perto de mim, para pegar no seu telefone, e eu esticar aqui a mão para o pé do Fernando, o frame, quase que dá a entender que eu estou a dar um estal ou estou a tratar mal o Fernando. É os frames que tu mostras. Na próxima semana terá três ou quatro frames seguidos que nós não podemos mostrar. Três ou quatro frames seguidos para te mostrar o que é que fez o Luizão. Não estou a dizer que o Luizão fez, mal encostou a cabeça ou não encostou a cabeça. Então vamos lá ver, porque eu estou aqui a dizer desta conversa, quem devia ser castigado era o Árbitro, porque que empurrou o Luizão. Não, não é castigado. Mas tu ouviste alguém falar do Buifica? Eu não estou a dizer nada. Tu ouviste alguém? Espera aí, calma. Eu estou a dizer, não estou a dizer, que o Luizão fez ou deixou de fazer. O que eu ouço aqui é que o Árbitro teve uma atitude de empurrar o Luizão. O único que não me diz que tu tem que ser castigado é o Árbitro. Não deve arbitrar. Fernando, se o Árbitro tem empurrar o Luizão, por alguma razão é que estava em cima dela. Não, não é isso que eu estou a dizer. Estamos aqui com o Luizão encostou, não encostou, o Freire e tal. E o Freire e a mão, o Luiz Filipe Vieira, o Luiz Filipe Vieira fala, foi castigado. O Rui Vitória falou ao quarto árbitro, é castigado. O que é que vocês querem mais agora? Mas quem é que és mais que o Luiz seja castigado? É evidente. O Bruno Carvalho falou, vai ser castigado. Trigente já não existia. O Otávio Machado falou, vai ser castigado. Se o Bruno Carvalho fosse castigado por tudo aquilo que já falou... O Luiz Gonçalves já foi castigado. Tudo aquilo que já falou... E foi rapidamente castigado. Atenção, se o Otávio Machado fosse castigado por tudo aquilo que já falou, ou o Bruno Carvalho fosse castigado por tudo aquilo que já falou... É preciso ter cuidado com aquilo que dizes por isto. Há formas e formas de falar. Há palavras... Há pois há. Há pois há. Deixa-me acabar de falar. Há palavras que não se podem... Quando se põe em prima títulos jornais, os árbitros deviam ser presos árbitros são corruptos. Isso é uma forma de falar. Há palavras que o Conselho de Arbitragem não admite que sejam utilizadas. Nomeadamente a palavra roubo. Por aí é logo punida. Eu vou estar o exemplo do presidente do Futebol Clube do Porto. Eu gostava de saber que o senhor estou fazendo raras do poder. Vou estar o exemplo do presidente do Futebol Clube do Porto. Deixa-me acabar de falar. E ninguém dá a cara. Só pensa que é quando as coisas estão boas. O presidente do Futebol Clube do Porto, ao longo destes 30 anos, falou muito e sobre os árbitros, mas teve sempre o cuidado de não utilizar certas determinadas palavras. Por isso é que não foi punido. O Benfica... Luís Felipeira está lá há 13 anos. Já aprendeu. O Benfica e os dirigentes do Benfica, o Rui Costa, etc. E o próprio treinador. Sabem que não podem utilizar certas determinadas palavras. Em relação às gerações de Fernando Mendes, afinal, quem é que está a contribuir mais para este clima de tensão que se vive na arbitragem? Rui Vitória hoje disse que as palavras...